Fala pessoal, bora entender como funciona esse negócio de investir em câmbio? Vem comigo! Fala pessoal, Helio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai entender como que exatamente funciona esse negócio de investir em câmbio. Primeira coisa que precisa ficar claro aqui é que investir em câmbio não é comprar dólar pra você viajar pra Disney, não é comprar dólar e deixar guardado dentro de casa, não confunda gastar em dólar com investir. Lembre-se, investir é comprar ativos e aí a gente tá querendo buscar comprar ativos em dólar. O que a gente tá buscando com isso? Bom, duas coisas principalmente. Primeiro, você quer se desvencilhar da moeda brasileira. Por quê? Pense bem, se você pudesse investir em qualquer economia do mundo, você confiaria 100% do seu patrimônio ao modelo brasileiro, à economia brasileira? Pois é, não faz sentido, né? Então, faz muito mais sentido que a gente tenha pelo menos parte do nosso patrimônio em outra moeda, em outra economia. E além de ter acesso a outra economia, outra estabilidade, você também tem acesso a outras empresas. Lembre-se, as maiores empresas do mundo não estão no Brasil. Tudo bem, uma ou outra tá aqui, mas a gente tem inúmeras outras grandes empresas fora do Brasil. Então, faz muito sentido a gente buscar rentabilizar o nosso dinheiro nessas empresas fora do país. Tá certo? E quais são as principais vias que a gente pode usar para acessar esse tipo de investimento? Bom, o primeiro dele é através de ETFs, que é uma ferramenta que eu falo muito e gosto muito, porque ela facilita o acesso a determinados produtos de uma forma única, simples e já diversificada. Então, existe um ETF, o IVVB11, que acessa a Bolsa dos Estados Unidos. Ela é um espelho da SP500 aqui no Brasil. Uma segunda forma de você investir seria através de fundos cambiais. Então, esses fundos cambiais, eles vão investir na diferença entre o real e o dólar. E aí você ganha nessa diferença. Uma terceira forma de investir seria através de fundos offshore. Como é que funciona um fundo offshore? O fundo offshore trata-se basicamente de um fundo de investimento fora do país. Ele tem suas vantagens e desvantagens, que eu discuto sobre isso em outro vídeo, como investir em fundos cambiais. Mas ele tem a grande vantagem de você efetivamente estar com dinheiro fora do país. E, por último, mas não menos importante, você pode investir através de exchanges, que nada mais é que uma corretora fora do país. Então, é uma corretora que tem acesso a ativos fora do país, igualzinho as corretoras no Brasil, só que elas estão negociando ativos fora do país em dólar. Qual que é o risco efetivamente de investir nesse tipo de produto? Bom, isso é renda variável. Renda variável, por definição, não temos como saber qual vai ser o valor dela no futuro. Então, um dos maiores riscos desse tipo de ativo é volatilidade de preços. Você vai comprar por um preço X e a gente não sabe exatamente se ele vai subir ou cair. Você vai ter essa volatilidade do preço, por isso que ele é usado mais como um hedge. O que significa a palavra hedge? Significa proteção. Então, a gente sabe que ativos atrelados a outras moedas têm uma correlação que significa que ele anda em sentido oposto a alguns outros ativos, por exemplo, a renda variável, ações. Então, quando você ouve com o William Bonner falando que as ações subiram, logo em seguida ele costuma emendar a notícia de que o dólar caiu. E se você olhar para um gráfico da bolsa e do preço do dólar, você vê que eles andam em sentidos opostos. Isso é ter correlação negativa e juntar esses dois produtos na mesma carteira faz com que você tenha maior proteção, porque diminui a oscilação de preços da sua carteira como um todo. E um outro risco que a gente tem ao investir em ativos, principalmente cambiais, é a questão da liquidez. A maioria desses produtos tem baixa liquidez, porque através de fundos você tem que converter a moeda do real para o dólar e depois fazer investimento lá fora. Então, você tem todos esses períodos que são necessários para fazer essas conversões e isso pode levar algum tempo. Não significa anos, mas também não é uma liquidez imediata em geral. Mas esse tipo de produto é feito justamente para você mexer pouco, para ele ficar lá paradinho e você ou compra ou vende ele uma vez por mês ou não, apenas para rebalancear a sua carteira. E que tipo de rentabilidade que eu posso esperar em um tipo atrelado ao campo? Bom, você tem dois tipos de rentabilidades ali que elas são meio que multiplicadas uma pela outra. Primeira coisa mais importante é a variação da taxa do dólar em relação ao real. Repare que aqui eu estou falando de câmbio e dólares, mas não é só em dólar que você pode investir. Você teoricamente pode investir em qualquer moeda. Euro, ouro, isso vale para todas essas moedas. Mas, vamos falar aqui do dólar, você replica isso para outras moedas porque funciona basicamente da mesma forma. Mas, você vai ter a variação em relação ao real e a variação do ativo em si. Então, por exemplo, quando a gente fala de um ETF, IVVB11, que ele replica SP500 dos Estados Unidos, você está pegando duas coisas multiplicadas uma pela outra. A variação do dólar em relação ao real e a variação dessa carteira da própria SP500 lá nos Estados Unidos. Então, se a SP500 não andou nada, mas o dólar caiu 10%, o IVVB11 vai espelhar isso. Se a bolsa lá subiu, mas o dólar caiu, vai ser um resultado disso. Mas, vai ser sempre uma combinação desses dois resultados. O quanto que a bolsa lá fora performou, mais o quanto que o dólar aqui performou. Existem ativos, por exemplo, que só variam taxa do dólar. Por exemplo, os fundos cambiais. Ele não é um ativo que produz valor em si mesmo. Então, a única variação que ele vai ter é a variação do dólar em relação ao real. Por isso que eu não gosto tanto desse produto. Ele funciona como uma correlação negativa, mas ele em si não é um produto que gera valor no longo prazo. Ele funciona só como fator de proteção. As outras opções do tipo fundo offshore e exchange têm as duas rentabilidades associadas. Tem a proteção com relação ao dólar e eles são ativos em si. Então, eles têm variação de preço. Lembrando que no fundo offshore, eles estão investindo em várias empresas lá fora. Então, é uma carteira completa com vários ativos que vai performar de acordo com o mercado mundial. Lembre-se, só no Brasil que a gente tem e tem poucos outros países no mundo que tem rentabilidade tão ampla, que nem aqui no Brasil, da ordem de 10%, 20%, às vezes até 30%. Uma rentabilidade média lá fora ótima é por volta de uns 6%, 5%. Então, não espere que um produto desse vá performar tão bem como em tese performa os produtos no Brasil. Por quê? Porque o mercado no Brasil é um mercado ainda pouco desenvolvido. Por isso, ele tem esses potenciais de alavancagem muito grandes. Coisa que não acontece em mercados lá fora. E qual que é a grande vantagem que a gente tem de investir em câmbio? Bom, a grande vantagem é, primeiro, a proteção, porque você não está 100% atrelado a uma economia pouco desenvolvida como a do Brasil. Você começa a colocar outras economias aqui no meio para estabilizar a sua carteira. E diversificação, né? Porque você, justamente, tem vários produtos. Lembrando que diversificação é uma das últimas almoços grátis que existem na questão de investimento. Então, você só por diversificar é capaz de ganhar um retorno maior com menor risco. Mas não são só de vantagens que vive investimento em câmbio. Você também tem as desvantagens, que são, basicamente, a liquidez, como eu falei, em geral, produtos desse tipo têm menor liquidez que outros produtos. A sua carteira vai ser, quando você for ver seus produtos na sua carteira, esses produtos atrelados ao câmbio, em geral, vão ter a menor liquidez na sua carteira. E, também, a questão do custo. A maioria desses produtos tem um custo alto de entrada. O IVVB11 é o produto mais barato ali da cadeia. Ele é o produto que vai custar por volta de uns 150 reais. O fundo cambial vai custar de mil reais de entrada a cinco mil reais de entrada. O fundo offshore vai custar de 250 dólares até uns 10 mil dólares de entrada. E o exchange, apesar de não ser cobrada nenhum ativo para você comprar, o valor dos produtos lá fora costuma ser muito caro. Uma ação costuma custar quase mil dólares lá fora. Então, assim, apesar de você poder comprar frações dela, o acesso não é tão barato assim. E tem os custos de operacionalizar tudo que pode tornar o processo muito mais caro. Então, é isso. Investir em câmbio não precisa ser um bicho de sete cabeças. Se você quiser saber como, efetivamente, na prática, você investe em câmbio, eu tenho outro vídeo que fala exatamente sobre isso. Investir em câmbio na prática. E, através dele, você vai ver o passo a passo de abrir e investir em cada um desses ativos que eu falei. Então, é isso. Espero ter ajudado vocês. Se você conhece alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, encaminha. Não se esquece de curtir e compartilhar, porque isso ajuda demais o canal a crescer e mais pessoas receberem esse tipo de informação. E, muito obrigado pela atenção e até mais!